Descubra como combater a diverticulite naturalmente. Diante da menor suspeita de diverticulite, devemos procurar um especialista, para que nos receite um tratamento que poderemos combinar com alimentos, que nos ajudem a melhorar a situação. Uma condição digestiva que se desenvolve no intestino, quando as bolsas da parede intestinal, chamadas divertículos, se inflamam. Descubra como combater a diverticulite naturalmente. Ainda que as causas desta inflamação não sejam conhecidas, acredita-se que ocorre, quando se faz muito esforço para defecar, assim a pressão exercida sobre as paredes do intestino causam a inflamação e a irritação. Os sintomas mais comuns da diverticulite podem incluir Sangramento nas fezes, diarreia, prisão de ventre, náuseas, cansaço inexplicável, inchaço, dor no abdômen ou tátua. Se você quiser diminuir estes sintomas, e combater a diverticulite, pode aproveitar estes remédios caseiros. Como combater a diverticulite naturalmente é batatas. Em termos de sabor, pode ser que seja um dos vegetais mais chatos, mas é altamente recomendável comer batata quando sofremos de diverticulite. Isso porque contém uma grande quantidade de agentes anti-inflamatórios e amido, que facilitam sua digestão. Considere que, se sua ideia for como ela a fufrita, está cometendo um erro grave. A gordura irá piorar sua condição, e anulará qualquer benefício, que as batatas possam trazer. A melhor opção é comê-las cozidas, ou ao forno, como purê ou assadas na grelha. Malmão e pera As frutas são uma das melhores opções quando falamos de preservar, ou melhorar a saúde digestiva. A combinação de malmão e pera é deliciosa, e, além disso, nos oferece uma grande quantidade de nutrientes. Seus compostos orgânicos as, tornam ideais para melhorar as faculdades de seu intestino grosso. As fibras que estas duas frutas contêm, junto com seus altos níveis de vitaminas e minerais, fazem com que sejam ideais para combater a diverticulite. A vitamina C Seu corpo usa uma grande quantidade de vitamina C, para realizar muitos processos internos, por isso é fundamental prestar atenção em seus níveis. A vitamina C ajuda seu corpo a criar novas células, e a estimular seu sistema imunológico em quase qualquer processo que seu corpo realize. Como a diverticulite afeta o cólon de forma grave, esta vitamina pode impulsionar os nutrientes, a acelerar a cura, e, além disso, reduzir a inflamação antes que o estado de seu cólon piore. A cevada Este grão é de grande importância na dieta quando se tem diverticulite. Ainda que outros tipos de fibras, sejam considerados negativas para esta doença, as propriedades anti-inflamatórias da cevada, e seus compostos ativos, a fazem a ideal para lidar com esta condição. Você pode consumi-la de forma muito variada, em sopas, em sopados, misturada com outros grãos e cereais, e um monte de ideias mais, sua imaginação é o limite. O alho O alho é um dos remédios mais usados, para solucionar inúmeros problemas de saúde, dentre eles, a diverticulite. Os componentes ativos do alho, são muito poderosos e previnem infecções de todo tipo no corpo. Considerando que a diverticulite piora quando a região afetada, se inflama, comer alho manterá este problema na linha. Além disso, deste modo, evitará precisar consumir tantos antibióticos. Evitar as comidas picantes Se você for viciado em alimentos picantes, ou muito temperados, deveria deixar de consumi-los o quanto antes. Os picantes são uma das razões pelas quais seu colo é afetado? Comidas picantes inflamam ainda mais as áreas irritadas, alongando o processo de recuperação, e piorando muito os sintomas. Assim, você deve concordar que fazer um esforço, para deixar estas opções de lado vale a pena. O orégano Temperar todos os pratos com orégano durante episódios de diverticulite, pode ser uma boa ideia. Esta especiaria proporcionará um alívio significativo dos sintomas. O orégano tem grandes propriedades antibacterianas e antimicrobianas, que neutralizarão qualquer infecção ou parasita, que esteja afetando seu intestino. Por outro lado, o orégano pode limpar, e expulsar de seu corpo todos os rejeitos com maior facilidade. Assim, conseguirá fazer com que tudo volte a uma posição neutra, de onde será muito mais fácil se recuperar. O óleo de rícino Uma boa forma de eliminar a inflamação bacteriana de seu cólon, é por meio de uma limpeza, e uma opção para fazê-la é o óleo de rícino. No entanto, é preciso se lembrar, de que este óleo é muito potente, e também poderia acabar com sua flora intestinal. Por essa razão, só tome a quantidade prescrita ou consuma-o sob observação, já que poderia ser muito perigoso, se o consome de forma inapropriada. A importância de ter um bom diagnóstico Devido aos seus sintomas, é fácil confundir a diverticulite com algum outro problema digestivo, como a doença de Crohn. É recomendável que procure um médico caso tenha mais leve suspeita da presença dessa doença. As infecções no cólon podem se tratar de um problema muito mais grave do que você talvez imagine. Se experimentar esta combinação de sintomas, procure um profissional para que indique qual é o seu estado de saúde atual. A partir daí, você pode começar a provar estes remédios junto com o tratamento que seu médico prescrever.